Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um doce de pera, ó, as peras eu já descasquei duas, eu fui no mercado hoje porque tava em promoção por 2,89 as peras, aí eu peguei bastante, porque eu gosto, eu prefiro comer ela no doce em caldo do que comer assim puro, essa qualidade aqui não é tão boa pra comer puro assim, sabe? Ela é mais gostosa em caldo, da outra vez eu comprei, ninguém comeu, aí eu com dó de botar fora, por favor não botem fora, tá? Eu vi que elas iam apodrecer se eu não fizesse nada, então eu resolvi descascar, fiz um doce de calda, em calda, né, uma compota e comi tudo, então hoje, sabendo que tava na promoção, fui lá, peguei bastante pra mim fazer outro doce maior, porque eu quero comer elas assim, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou descascar, tá? Vou descascar as peras, e aí eu vou picar elas do tamanho dessas que já estão aqui na panela, ó, vou picar, eu aproveito tudo, 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 ó, esse meio aqui é uma parte bem rígida assim, sabe? Mas eu tento aproveitar tudo que dá, e assim eu vou fazer com cada pera, gente, e aí depois eu mostro o resto do processo pra vocês. Bom, gente, eu descasquei tudo, todas as peras eu descasquei, tá? Ó, a pera solta muita água, gente, mas muita água mesmo, então não coloquem muita água, senão o doce vai ficar muito aguado, tá? Eu coloquei água que não chega pra cobrir elas, ó, a água tá um pouquinho abaixo das peras. Eu vou colocar uns cravos, tá? Vai a gosto, gente, é um doce bem simples, fica muito, muito gostoso. E aí é a gosto de vocês, eu não tenho canela aí em pau, mas da outra vez eu coloquei canela em pó, que é o que eu tenho, e deu certo, porque o que vale é o gosto, tá? Ó, e açúcar aí é a gosto de vocês também, tá? Quem quer um caldo mais grosso, mais doce, coloca mais açúcar. Mas é tudo a um biômetro mesmo, ó. Eu coloquei essa quantia de açúcar a olho, e agora eu vou dar uma mexidinha aqui pra dissolver esse açúcar, que por si só já tá indo, ó, vocês tão vendo? Olha que legal. Ó, e aí eu vou deixar isso daqui cozinhar. Quando eu ver que tá no ponto, que eu quero a textura, que eu quero mais mole ou mais durinho, a pera, aí eu tiro do fogo, né, desligo o fogo, e aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ó, gente, isso daqui é a canela, tá? Vou mexer agora, e vou desligar. Porque já tá bom. O cheirinho tá maravilhoso. Olhem, gente, como é que ficou, ó. Que foi chicano. Aqui, ó, ficou uma delícia, uma delícia mesmo. O cheirinho que exala na casa é maravilhoso, gente. Façam aí que vocês vão gostar. Não é nada mirabolante, não é nada assim de super chefe, master chefe, mas é uma coisa simples que todo mundo pode fazer, e é uma delícia, fica muito bom, tem gostinho de infância, porque eu comia muito doce de pera quando eu era criança. Nós íamos pro centro da cidade, assim, onde tinha ruas que tinham muitos pés de pera, e a gente pegava e levava embora uma sacola cheia de pera, chegava em casa, a mãe descascava e fazia doce pra nós. Então, tem gostinho de infância isso daqui pra mim, e eu adoro. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative todos os sininhos, as notificações, pra não perder nenhum vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.